Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que o telefone Samsung S10 tem lixeira? Então, se você vai lá e apaga alguma coisa, fica até 30 dias na lixeira, como se fosse o Windows. E aí você começa, eu produzo muitos vídeos e tal, gravando pelo celular, o que acontece? Aí eu vou mexer, ocupa muito espaço, né? Então a gente vai mostrar como que a gente apaga a lixeira. Maravilha, aproveitar até aqui, ó, baixar, pegar tudo isso aqui, eu tô no meu gerenciador de arquivos, tá? Então, composta muito, então eu tenho que ficar efetivamente apagando muita coisa. Maravilha! Como é que a gente acessa a lixeira do seu smartphone? Você vem na galeria, então vem aqui, a gente procura aqui, ó, galeria, esse fundo vermelho com uma florzinha, ou alguma coisa assim, a gente clica aqui. A gente vai clicar aqui nos três pontinhos, ó, da direita, do lado. O meu tem inglês, mas, ó, Recycle Bean. Você vai ter a lixeira, ó, todos os arquivos que eu... As 64 imagens. Maravilha! A cada 30 dias, é apagado automaticamente. Mas não é isso que eu quero. Eu quero apagar agora, porque eu já cheguei no meu limite de espaço utilizado, e eu quero gravar vídeo, certo? Então, assim, você vai apagar a sua lixeira. Maravilha! Espero que seja útil, que ajude vocês a liberarem mais espaço. Então, aproveita aqui, se inscreva aqui, à direita, no canal. Nós temos uma empresa de hospedagem de websites, conteúdoanimal.com.br barra sites. Veja lá, você já tem um site. Veja o valor. Se estiver pagando mais, entra para o nosso time, e pega a diferença do dinheiro e investe em outra parte da empresa. Ou, se você está começando, quer começar um projeto na internet, nós podemos dar toda a consultoria de como escolher o melhor domínio, desenvolver o site, o conteúdo, tudo que você precisar. Nós temos patrocinadores aqui no canal. Eles passaram no começo do vídeo, mas se você perdeu aqui embaixo, tem, na descrição do vídeo, tem o link para todos os patrocinadores do canal, para o site deles. Nossas redes sociais é tudo conteúdo animal. Nós temos o clube de membros, se você gosta das informações, te ajuda, um dos meus vídeos, que tal entrar para o clube de membros? Você paga uma taxinha pequena, tem algumas vantagens, e você efetivamente ajuda esse canal a continuar. A produzir mais, e melhor. Perfeito? Pessoal, é isso. E até o próximo vídeo. Ah, deixe seus comentários aqui. Compartilhe com os amigos que estão precisando dessa informação. Valeu, e até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí